Seja bem-vindo ao canal, Marcos Antônio aqui e no vídeo de hoje estou trazendo a minha opinião sobre esse smartphone da Motorola com o Moto E6 Player. Mas antes da gente começar, desce aí, dá aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Bem pessoal, vou estar abrindo aqui para a gente conferir juntinhos esse smartphone. É um smartphone pessoal, que já acompanha aqui uma capinha, como vocês podem estar conferindo. Esse aqui pessoal, é o smartphone Motorola Moto E6 Player. Ele tem 32GB de armazenamento e significa que você pode estar guardando suas fotos e vídeos tranquilamente nesse smartphone. Ele conta ainda com 2GB de memória RAM e significa, se você gosta de jogar, pode estar baixando seu jogo aí tranquilamente para você jogar e sem nenhum medo de dar aquelas travadinhas. Ele é um smartphone dual chip e significa que você pode estar utilizando aí 2 chips de operadores diferentes. Ele tem uma bateria aí de 3000Ah e significa que você pode estar utilizando ele aí tranquilamente se aquela nebola está recarregando o smartphone sempre. A tela dele pessoal, é uma tela aí de 5,5 polegadas e significa que você vai ver suas séries e filmes aí na Netflix ou no Amazon Vídeos tranquilamente com uma boa qualidade de imagem. E falando no Amazon Vídeos, eles estão oferecendo 30 dias gratuitos aí para você testar a plataforma deles. E se você gostar aí das séries de filme que tem no Amazon Vídeos, você vai pagar por mês apenas R$ 9,90. Então não perde tempo, corre lá, garante já o teu acesso gratuito por 30 dias. O link está aqui na descrição deste vídeo. Pessoal, ele conta aqui com duas câmeras, uma de selfie de 5 megapixels. Ela não é tão boa assim, certo? E temos aqui uma traseira de 13 megapixels. Com essa câmera traseira, você pode estar aí tirando lindas fotos aí para as suas redes sociais como Facebook e Instagram. Ele já vem com o Android 9 instalado e agora eu vou estar mostrando para vocês aqui o que acompanha esse smartphone. Pessoal, nós temos aqui um carregador. Temos aqui um fone de ouvido. Temos aqui um cabo USB. E aqui nós temos a chavezinha com todas as instruções que você precisa saber para estar aí inserindo seus chips e seu cartão de memória. E ainda temos aqui os manuais do aparelho com todas as informações que você precisa saber sobre esse aparelho. Pessoal, eu vou estar tirando essa capinha dele agora para vocês verem melhor o aparelho. Beleza? A cor desse aparelho aqui é o cinza metálico. Mas você também encontra ele aí no mercado na cor preta. Pessoal, aqui na parte de trás nós temos aqui o sensor de digital, certo? Com a longa da Motorola, como vocês podem estar conferindo. Temos aqui um flash e a câmera traseira. Aqui nessa lateral nós encontramos aqui o botão de ligar e desligar. Temos aqui o botão de volume, que é para mais e para menos. Aqui na parte de cima nós temos a entrada para fone de ouvido. Fica aqui também a câmera frontal e o alto-falante. Já aqui nessa outra lateral nós temos aqui a entrada, né? É nesse buraquinho aqui que você vai encaixar a chave para ele abrir aqui essa portinha para você estar inserindo aí o cartão de memória e o seu chip, certo? Já aqui na parte de baixo nós temos aqui o microfone e a entrada tipo C aí para recarregar aí o seu aparelho ou transferir arquivo aí via cabo USB. Se você está procurando aí um smartphone bom e barato, esse smartphone aqui é para você, certo? No mercado ele está custando aí em torno de R$ 800 e R$ 850. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você ir lá e garantir o teu. Então é isso aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários falando o que você achou desse aparelho. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.